Vamos contar, neste caos madalenense, uma história acontecida no ano de 1985. Naquele ano, era secretária municipal de educação em Santa Maria Madalena, a professora Rosa Helena Faixa. A professora Rosa, atendendo a um pedido da Secretaria de Estado de Educação, indicou duas professoras para estarem participando do primeiro encontro de professores rurais, que foi realizado na cidade de Cabo Frio. Representando os municípios de Santa Maria Madalena, foram as professoras Alvino Espanhol, que lecionava na extinta escola municipal TUD Portugal, que ficava bem na entrada do Parque do Desengano. E também a professora Rosana Lúcia Correia Guinâncio, que era professora na extinta escola municipal Luiz Teixeira, lá na Varje Grande. Inclusive, a Rosana Lúcia, nesse encontro, tornou-se representante dos professores rurais da região serrana. O encontro aconteceu numa sexta-feira, num sábado e no domingo. E no domingo, o encontro teve encerramento por volta de meio-dia, para que todos pudessem participar de um almoço de confraternização. E isso aconteceu, que nesse almoço de despedida, nesse primeiro encontro de professores rurais, a professora Rosana Lúcia e a professora Alvina, ficaram em uma mesa, que foi premiada com a presença da secretária de Estado de Educação, Maria e Edda Linhares. O sistema de comida é no self-service. Rosana Lúcia foi lá, se serviu, Alvina também. E a secretária de Estado, ela colocou a sua bolsa no encosto da cadeira e também foi lá se servir. Enquanto a secretária está para lá, a dona Rosana Lúcia não perdeu tempo. Partiu para poder dar início à sua refeição. Até porque ela e Alvina precisavam pegar ônibus para Macaé, de Macaé para Magdalena. E Rosana Lúcia, com seu jeitinho especial de ser, ao tentar fatiar o bife, o bife, gente, deu uma de Batman. Deu um voador do seu prato. Foi para onde? Dentro da bolsa da secretária de Estado. A bolsa estava na mesa. Do lado contrário, a de Rosana, bem em sua direção. O bife voou do prato de Rosana e escolheu um cantinho especial na bolsa da secretária. Rosana Lúcia ficou atônita. Mas os colegas professores em volta logo perceberam o que teria acontecido. A secretária de Estado voltou de lá, pegou a sua bolsa, acomodou no seu colo e deu início à sua refeição. A Rosana Lúcia, com medo da secretária vir mexer na sua bolsa ali e identificar aquele bife dentro da sua bolsa, ela preferiu passar a mão em Alvina e dizer assim, Alvina, nós estamos atrasadas para pegarmos o ônibus em Macaé. Não temos como ficar mais. A secretária ainda disse para elas, minhas filhas, vocês vão sair sem almoçar? E a Rosana Lúcia falou assim, ah, Sara, me desculpa. É melhor a gente ficar com fome, mas não perder a condução, porque senão a gente só tem como ir para a Madalena amanhã. Pediu licença, saiu com a Alvina às pressas e a Alvina reclamando. Mas, Rosana, eu só consegui dar duas colheradas no prato, Rosana, eu estou com fome. E o Rosana falou assim, lá na rodoviária em Macaé, a gente come um salgadinho. E Alvina veio até a Madalena reclamando que não havia almoçado. No ano seguinte, em São Pedro da Aldeia, houve o segundo encontro de professores rurais. E lá, mais uma vez, estavam as professoras de Santa Maria Madalena. A Rosana Lúcia, desta feita ainda representando os professores da região serrana. E a nossa querida professora Alvina. E lá teve o encontro, na sexta-feira, no sábado e no domingo. Outra vez, o encontro até meio-dia, para logo depois o almoço de encerramento. Que contou, mais uma vez, com a presença secretária de Estado, Maria Ieda Linhares. A Rosana Lúcia e Alvina tiveram o cuidado de se sentar em lugar bem distante da mesa, onde poderia se vir fazer presente à secretária de Educação. Lógico, correr o risco de, novamente, um bife ser jogado na bolsa da senhora secretária. Mas, antes de ter início, efetivamente, o almoço, foi dada a palavra à professora Maria Ieda Linhares. Ela, após saudar a todos os presentes, ela pediu que os que pudessem ajudassem a ela desvendar o mistério. Porque, até aquele momento, ela não sabia dizer como que um bife havia ido parar na bolsa dela. Ela contou que, depois do almoço do ano anterior, em Cabo Frio, ela, ao entrar no carro, foi manusear a sua agenda. E, qual foi a sua surpresa? Encontrou um bife dentro da sua bolsa. E que, para tanto, ela gostaria que alguém a ajudasse a desvendar o mistério. Quando a secretária de Estado falou isso, a Rosana Lúcia percebeu que alguns colegas professores que haviam assistido à cena no ano anterior, olharam para ela. E ela ficou com receio de alguém vir entregar o segredo da história. Ela, mais uma vez, passou a mão no braço de Alvina e disse Alvina, nós precisamos ir embora para podermos pegar o ônibus para Macaé, senão nós vamos perder o ônibus. E, mais uma vez, saem as duas à expressa em direção à rodoviária e Alvina reclamando. É, Rosana, desta feita foi pior ainda. Eu não consegui nem dar duas colheradas no prato, Rosana. E Rosana, mais uma vez, falou para ela. Alvina, salgadinho, a gente come lá na rodoviária de Macaé. Lá você mata a sua fome. Ah, é? Eu, quando chegar em Madalena, vou procurar a professora Rosa Faixa e vou falar com ela. Nunca mais eu venho à reunião com você. Porque, na hora do melhor da reunião, você tem um problema para ter que sair correndo as correrias, as pressas. Nunca mais, ouviu, Rosana Lúcia?